E aí meu inscreve-se a mais um vídeo, ó Tô ansioso pra esse vídeozinho de hoje, por quê? É um vídeozinho que eu sempre quis estar trazendo aqui nesse canal aqui Que é de um jogo que eu sou muito fã do anime Já li o mangá inteiro, já sei o que acontece Só que tem um tempinho, então eu posso ter esquecido algumas coisas do anime E tal, eu não reparei tanta coisa, tá ligado? Mas é um anime que eu curto muito Comecei vendo anime e depois, como eu tenho muita ansiedade, eu fui pro mangá, tá ligado? E aí já terminei O jogo que eu tô falando é o seguinte Project Slayers Não sei se vocês jogam, mas se vocês não jogam, eu recomendo muito Não joguei ainda, nunca entrei no jogo Mas vi uns vídeos de guia pra iniciante aí Do Wizard lá, que ele fez lá, mano E eu comecei a pegar mais a visão do jogo e tal É um vídeo antigo, teve atualização, né? De repente tenha mudado alguma coisa, mas basicamente Eu acho que não vai mudar a dinâmica do jogo, né, galera? Então, basicamente é isso Espero que vocês curtam esse vídeo Já deixa o like e se inscreve aí pra dar aquela moral pro Cafinha Trazendo conteúdo pra vocês E vamos dar play nesse jogo maravilhoso aqui, galera Tá, tamo aqui no joguinho e já começamos assim, ó Cafinha cria atacada Humano, somou esse aqui É esse Seleciona ele Tá, aí chegamos aqui no play Customize Pra gente customizar aqui o nosso personagem E vamos mudar aqui o nosso personagenzinho Vamos começar pelo escalonamento Ah, escalonamento é o que? Largura do... Ah, largura do meu braço Não, do meu braço não Do meu peitoral Tá, muito fino também Feio, né? Vamos colocar aqui pelo menos no 3 aqui Altura, botar no 10 aqui Baixinho Baixinho ou altão, galera? Acho que eu vou botar no 3 também Tudo 3 Tudo 3 Pra ficar, tipo, igual, né, galera? Pra não ficar um bagulho muito diferenciado Pra... Beleza Acho que assim tá bom Eu gostei desse estilo aqui Gostei Agora vamos no rosto Olhos Ah, agora eu vou botar um olho maneiro aqui, hein? Eu quero um olho, tipo, um olho que o cara fica, tipo... Aproximar aqui Pronto Um olho que seja, tipo... Taca Uns olhos top, hein? Só que eu quero um olho, tipo, que o cara seja... Sem coração, cara Tipo, um cara... Um olho... Um olhar frio Gostei desse aqui Vou ver o nariz aqui pra mim Nariz da hora Esse nariz aqui é maneiro Esse aqui é maneiro também Acho que eu vou ficar com esse Vamos pra boca Ah, boca que maneiro, hein? Vou botar um sorrisinho É... Esse assim aqui Ah, marcas Ah, eu posso botar até marcas, mano? Que tá... Essa marca aqui Essa cicatriz aqui tá muito braba Mas vamos ver se tem outra aqui Mais braba ainda É, é essa Ah, agora sim Tamo no cabelo Vamos escolher o tipo de cabelo agora, galera É, meus cria É agora a hora da verdade Hum, deixa eu ver Deve ter muito cabelo aqui, cara Ó, esse 15... Esse 14 aqui é da hora demais Curtir Tem que ser um cabelo estiloso, tá ligado? Tem o cabelo dos abos ali, cara Que da hora Deixa eu ver aqui Tá muito rebelde aquele cabelo ali Tá muito rebeldezinho Esse aqui tá educadinho, né? Esse aqui, esse aqui tá educadinho Vamos ver outro aqui Isso Aí já vem os cabelos personalizados já Com as cores Tá, beleza Esse aqui ficou melhor Agora vamos pro tom de pele Tom de pele Esse aqui ficou da hora, né? O cabelo, galera Não sei como é que faz cabelo bonito aqui, não Mas tá, gostei Não, volta Tom de pele que a gente tá no tom de pele agora Tem vários tom de pele aqui Caraca, esse aqui Braba, hein? Combina com um casacão Esse aqui, esse, esse Não, muito branco Tô morenão, parceira Que não Tô tozão Beleza, tá tudo da... Tá de boa, meu personagem Eu gostei Tá maneiro Agora vamos girar, né? A gente tem 5 giros A gente é incomum Vamos girar Sem regalias ou ainda whip Não sei o que é isso Comum Fugiwara Não, quero isso não Toque Comum Toca Comum Mais um giro só More Comum Que isso, cara? Vem um lendário aí Peguei Falei, vem lendário e veio Sabido É isso Eu sou sabido, pô É isso Tô nem aí pra nada, galera Pegamos aí a raça legendária Lendária É isso E agora vamos voltar E vamos começar o jogo aqui Finalmente, galera Vamos dar o play aqui no level 0 É isso Tamo com 2 de força 2 de bloco 15% de velocidade 2% de espada 85 de resistência 95 de vida 2 de bloco Beleza Aí tá Não vou chegar aqui não Porque aqui tem um Zone aqui Um negócio doido aqui O shift corre É Segura o shift que corre Tamo bem bonito aqui Eu gostei Gostei do jogo pra caramba também Aqui é o spawn Defini o spawn Show E agora tem as missãozinhas Essas daqui são tudo missão, né galera E aqui dentro Se eu não me engano É que vende Não Tem um lugar aqui dentro Que vende espada E aí a gente faz as missão E consegue dinheiro pra comprar espada É aqui, ó Vamos ver quanto custa a espada A gente precisa de espada, né? Isso aqui é jogo de espada, mano Ó Deixa eu ver quanto que tá essa daqui 1,69 Eu não tenho dinheiro ainda Mas eu vou conseguir Já já eu volto aí, meu cria Vou fazer umas missãozinhas aqui E aqui é a missãozinha que a gente vai catar Aqui é a missãozinha pra gente catar arroz, galera Era pra só clicar nos três pontinhos Tá Coletar arroz Vamos ver Aqui é um arroz A gente coleta Aí segura no ar E coleta Beleza Coletei um Agora vou coletar outro Será que a gente vai upar quanto de nível aqui? Cara Essas aqui são missões que a gente não precisa bater pra upar, né? Vem pra cá e coleta isso daqui Rê de arroz pra coletar Olha só que coisa boa Show Ganhei 120 de dinheiro A gente tem que conseguir mil pra comprar aquela espada lá Beleza Pra gente fazer essas missãozinhas Pra gente poder fazer a missão de matar, né? Porque a gente não tem espada Vai ficar dando soco L, 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 L L, L, L Ah, ali embaixo aparece os combis que a gente tá mandando L, L, L Tá, vamos ver se tem outra missãozinha aqui Tem outra pessoa de missão Não, isso aqui não é missão, não Tem aquele cara ali Vamos ver se ele dá uma missãozinha pra gente De repente ele dá Não, aquele cara ali vem de espada, eu acho É aqui dentro que ele tá Você é um lojeiro? Meu nome é Jeff Você quer reparar a sua espada? Ah, tá Ele repara a espada Beleza Eu não preciso não Porque eu não tenho nem espada Eu sou pobre Só tenho 240 de dinheiro A mulher não deixa eu fazer missão Falar com o voo que já deu o nome Ah, já deu o tempo de eu fazer missão Tá vendo? Beleza Trabalho pra mim, sim Beleza Agora eu sou um carroceiro Vamos lá Temos que trabalhar pra fazer dinheiro, galera E eu vou correr Tô nem aí Será que capota se eu correr? Vamos lá, não me mata não, hein? Tô saindo da zona segura aqui, galera Eu posso morrer a qualquer momento Temos que levar ali, ó A carroça Ah, é muito da hora esse joguinho, cara Tô gostando Tô curtindo muito Tô curtindo demais E eu quero saber qual será Nossa primeira respiração, né? Minha gente Meus cria Qual será? Cara, eu queria pegar a respiração do fogo Olha, eu pensando alto aqui Sonhando alto Mas tem uma respiração aí Que não é do fogo, não Que o pessoal falou que é a melhor que tem Não sei se é do vento, sei lá Eu sei que é daquele cara que ele é Ele tem várias namoradas, né? Ó por onde eu passo com a carroça A carroça entra dentro da montanha aqui, ó E nem é bugado, não Passo com a carroça dentro da montanha aqui, ó Ganhei muito dinheiro Finalizei Agora eu tenho que ir lá na Sara Vamos pegar a missão de catar uns arroz aqui, né? Catar uns arroz pra ganhar um dinheirinho, né? Obrigado aí pela missão Cara, você salva a vida, sabia? Ô Sara Brigadão, hein? Bom que tem três arroz Um do lado do outro aqui, ó Não preciso nem andar Até agora eu não aumentei minha força não, né? Eu tô só aqui conseguindo dinheiro, né? Pra comprar minha espadinha Porque nada a gente consegue de graça Só se a gente roubar Eu não quero roubar ninguém não, né? Eu sou um cara que eu sou honesto, entendeu? Agora eu consigo fazer a missão Vamos lá que eu vou levar essa carroça aí agora Esse velhinho aqui é bom que ele dá bastante dinheiro A gente vai longe Mas ele dá dinheiro pra gente Vamos lá levar lá no mesmo lugar Eu poderia comprar aquela espada verde Mas eu não quero não Quero pegar a espada Espada dourada mesmo Tá, tamo no deserto Vamos pelo meio da pista aqui, né? Daqui a pouco tá anoitecendo, galera E eu quero ver, hein? A menina coitada tá cansada Eu é que não vou interagir com ela Vai que ela é um bicho que ela me matar Eu peguei mais dinheiro Peguei mais trezentão de dinheiro Vamos voltar lá E aí, parceira? Tô quase conseguindo comprar minha primeira espada Graças aos seus trabalhos Muito obrigado, Sara Vou dar um ok pra você aqui E vou pegar mais arroz pra você, tá bom? Beleza, nível atualizado, galera Show Tamo bacaninha aqui De top Já com novecentos de grana Até que deu um dinheirinho bacana dessa vez Eu acho que se eu fizer mais duas missões Eu já consigo pegar a minha espada dourada E eu já vou me meter com aqueles caras lá Ei, Rina Tem missão? Não quero bandagem não, Rina Muito obrigado, tá? Vou voltar aqui De repente já bateu o tempo aqui Da gente fazer a missão Já bateu Agora mais uma vez É isso Dá uns arroz aqui Já tô aqui já Sai daqui que eu já tô aqui já Quem lá é meu, otário Ih, caraca Agora é de quem? Caraca, mano Ele pegou meu arroz Ladrão de arroz Ladrão de arroz Vou pegar logo essa missãozinha aqui O cara pegou meu arroz, mano Ladrão de arroz Tão safado Espera pegar uma quest de novo aqui Bata aqui mesmo Dentro aqui, ó Seu otário Ele falou alguma coisa Vou rir também, né? Tem que dar Fazer uma graça pra ele Agora eu tô com 1140 de dinheiro Vamos lá comprar nossa espada Vou comprar a espada E já vou derrotar o Zonin Ó os caras carregando a carroça Aqui nós é de tudo Nós é fazendeiro Carroceiro Quero comprar você Golden katana Sim Tá no meu inventário M Minha mochila aqui E ela aqui, ó Minha katana Vou equipar ela Deixa aqui, ó Tá equipada aqui, ó Vou botar ela pra cá, não Vou botar ela pra cá Na verdade eu vou botar aqui Pronto Meu estilo de luta Não, meu estilo de luta no 1 E a katana no 3 Vamos lá Tô preparado Já comprei minha katana dourada Esqueça tudo Tá Porque ele tem que matar o Zuko E os monstrinhos subordinados dele Estão abusando da vila, Jesus Tá Tem que matar os subordinados do Zuko 5 subordinados do Zuko Que isso? Humana Ah, não posso Calma aí, donado É, Zuko Vem cá Já matei um Já matei um É escuro, rapaz Vem cá pra você ver Caraca, a espada é boa, hein Calma aí, calma aí, calma aí Eu tenho mais um Calma aí, calma aí Que isso? Vou matar esse cara aqui O cara que eu posso matar? Tá, não, tô só na segura Vem pra você ver Tá Terminei a missão Nível atualizado Tô nível 6 agora, hein Deixa eu ver Minha espada Tô com mais 3 na espada Será que eu tenho que upar a espada? Não, vou pegar mais missão aqui Ah, meu Deus do céu Ah, upi a espada A minha espada tá upando A maestria da espada Será que eu tenho que chegar em 120 maestria Pra poder upar a espada ali? Tá Matar mais o Zuko subordinado aqui Só que tá muito escuro, cara Quase eu não tô conseguindo enxergar aqui A escuridão toda aqui Caraca, tô vendo como? Vai de novo pra tu ver Que isso? Ah, beleza Vou botar dois subordinados Do Hiakyuu E tragar o Hiakyuu pra Some Esse aqui é o Hiakyuu Que tá aqui, ó Tem tempo pra... Tá Como é que eu pego o subordinado? Não, calma aí Derrote dois Enquanto o cara... Ah, tá Eu tenho que carregar esse cara aqui, pô Como é que eu carrego essa... Como é que eu carrego esse bicho, cara? Pelo amor de Deus Tô meio lho com um bom aqui Calma aí, calma aí Tô tomando muita porra Resgatar a irmãzinha de Some Ah, apertei o H Vou ter que derrotar dois caras Enquanto eu seguro esse cara aqui Entendi, é o H Isso, calma aí Eu sou um... Tá, derrotei um Contou um, não? Ah, não contou É o H, é o H Calma aí, é o H Calma aí, eu tenho que derrotar dois caras Se ele me acertar, ele cai no chão Tá Ah, esse... Eu não posso deixar ele me acertar Nenhuma coisa que derrotar os caras Sem deixar ele te acertar Beleza Aí, não posso chegar... Como é que eu chego perto desse danado aqui? Tá, tá Um, foi um Agora falta derrotar outro Caraca, mano Que danado Tomei combo, tomei combo Tá, calma aí Calma aí, calma aí Tem dois caras me seguindo Tá, calma aí Aí, pô Vem pra tu ver Não Calma aí, carrega ele de novo Carrega ele Tá quase morrendo aquele cara ali Peguei E vem Morri Tomei na cara Mano, é difícil porque, tipo assim Eu tô batendo e ele já chega a me dar um soco, pô Calma aí, falta eu pegar ele e derrotar um Beleza Coloca a minha espada na mão aqui Pegar ele, derrotar os caras E levar... Caraca, agora Ó, upei a espada Upei A maestria da espada Meu Deus Nada tá funcionando nisso aqui Calma, calma Meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara Não posso tomar dano Não posso tomar dano Não É uma... Pronto Isso aí, peguei Tá, vem cá, pra tu ver Aê, pô Agora eu vou levar ele pra lá Beleza Chato pra caraca, mano Esse bicho Aí, pra você, ó Aê, ganhei quanto dinheiro? Ganhei 159 só? Esse trabalho todo? Se eu tivesse catado arroz Até agora Nesse tempo que eu fiquei aqui catando arroz Eu já tava com 2 mil de dinheiro já Tá tímida? Só vou aceitar tua missão por causa que... Tá, agora eu tenho que matar o Zuko O Zuko é o chefão ali E aí, Ju? 250 de vida que você tem? Caraca, mano, esse cara é forte Abaixo Não tô errando ele É, seu otário Venha Não adianta você defender não, parceiro Aqui, ó Vem cá, pra você ver Aqui, ó Eu defendo você Ah, tá defendendo? Vem cá, pra você ver Minha defesa não funciona, né? Então morre, Zuko Aí, Zuko Tomou-lhe o combo Derrotei ele Ganhei quanto dinheiro? Nada? Oh, great 100% I'm the Trouble Is a strange guy Is a strange guy Não vai me dar dinheiro não, é? Eu derrotei o chefe ali O boss ali Você não vai me dar dinheiro? Tá tímida? Tá lá, fralha Vou pegar a missão do cavalo aqui Eu preciso desbloquear um local, né? O local que ele quer me que eu vá Tá bloqueado Sei lá Esse cara aqui O que que tu faz? Ah, não faz nada Registro Registro isso aqui é pra treinar a espada, né? Se eu não me engano Tá, o mapa é esse Desbloquear Eu posso desbloquear com o dinheiro, né? Pra chegar nesse local Pra me saber Mas eu vou desbloquear Qual que eu vou desbloquear? Seleção final Porque eu... Não sei porquê O cara falou O coisinha falou pra mim Era bom desbloquear a seleção final Então eu vou desbloquear a seleção final Beleza Ah, show Tá bacana Bacana, bacana, bacana Vamos catar um pouquinho de arroz Que dá dinheiro aquilo lá Aí lança o arroz Valeu, obrigado Só faltava esse aqui Pô, brigadão mesmo Opa, nível atualizado Fui pro nível 8, hein? Beleza Agora esclareou, galera Eu já posso andar por aí Porque não vai ter mais Demônios à vista, né? Não vai ter Oni Até agora eu não encontrei nenhum Oni Então tô suave por enquanto, né? Mas vamos andar mais por aqui De repente tem alguma coisa Pro lado de cá Não sei Parece que não tem nada Já tô com a minha espada branca aqui Ah Mano, eu ataco o cara Muito mais rápido Se eu clicar no botão Direita e esquerda, ó Direita e esquerda Direita e esquerda É muito mais rápido Você é louco Tá, vamos derrotar esses caras aqui Próxima missão é É o Zuko e os subordinados dele É esse cara aqui mesmo Mesma missão de antes Ok Ó, ó, ó É o rei da espada, moleque Respeita Calma, calma, calma Não precisa disso, né? Vem pra você ver Eu derrotei 3 Aí Tá, mais um Só falta mais um Cama aí, cama aí, cama aí Cama aí, cama aí Beleza O Pei Vamos lá nela pegar a missão de novo aqui Pegar a missão dele do cavalo Preciso desbloquear uma parte do mapa Tá, agora eu tenho que salvar o cara E derrotar dois caras com ele na carcunda Beleza, acho que tá mais fácil agora Por quê? Eu já tô Crack no... O negócio é chegar aqui, né? Tá, beleza Peguei o dano H Agora vem pra você ver Caraca, mano Como é que tu consegue me... É, otário Foi um Vem aqui agora Só mais um, só mais um aqui, ó Pronto Agora eu vou devolver Calma aí, sai daqui que eu vou devolver ele Deixa eu devolver ele pra irmãzinha Pra irmã dele aqui Volta pra lá Isso, voltou Eu tenho que pegar isso ali Peguei Ih, dei mole, mané Ele subiu junto com os caras Calma aí, calma aí, doidão Calma aí, doidão Vamos lá Devolver aqui, devolver Devolve pra irmã aqui E compreta a missão Ai, ai Que isso? Eu nem consegui falar com a mulher direito, cara 371 de dinheiro Até que deu um dinheirinho maneiro, né? Pra se dar a mesma coisa Só que, pô É muito tempo pra ficar nessa graça aqui Tá, as missãozinhas delas são sempre a mesma aqui Bom que eu tô upando minha espada e tá suave Derrotar o mestre Zuko Vamos lá, mestre Tô chegando aí Depois eu vou tentar explorar pra fazer outra missão Fazer outra parada É, nem clicou Muito fraco Os caras jogam mais que tu ali, ó Os caras são mais forte que tu Teus subordinados são mais forte que tu Se eles pegarem e juntarem você na porrada Você vai de base Eu tenho que aprender a escalar parede, né, galera? Porque eu vi já o pessoal jogando E a gente consegue escalar parede Eu tô noob nesse jogo ainda Eu tenho que comprar algumas coisas Aprender algumas coisas Com certeza eu vou aprender Vai dar bom pra gente Acho que já tá na hora de pegar a missão já Vamos ver se tem como a gente pegar essa missão desse cara aqui Cavalo Tá, vou pegar aqui Que eu vou pegar Carregar essa carroça até lá Tá, agora eu tô com outra meta, galera Minha meta é eu fazer 1.200 de dinheiro Pra mim poder chegar em outro lugar no mapa Tipo, conseguir pegar outras missões em outro lugar Então eu vou por parte Eu tô com o meu mapa aqui Como vocês podem ver Tamo na Vila Kiribating Que é a vida de início Aqui já conseguimos fazer todas as missões Não sei se a gente já pode vir pra essa caverna Zapiwara Eu acho que já pode Então vamos liberar esse próximo lugar do mapa aqui 1.200 de dinheiro Então a gente vai fazer o dinheiro aqui E vamos conseguir liberar aqui As missões, os mapas O local do mapa Mas eu vou liberar esse aqui Pra chegar nesse local aqui E fazer umas missões novas É isso, bacana Não quero liberar com o Robux Quero liberar com o dinheiro Quero sofrer E aí, cara Será que tem como fazer a missão dela? Aqui, galera Chegou um cara aqui Onde é que ele comprou essa espada? Será que a minha é melhor que a dele? Ou a dele é melhor que a minha? Ah, você quer Então Como é que, ó Olha a velocidade do homem Eu sou mais velhor que você, ó Isso aqui, ó Sabe qual é isso aqui, ó Aqui é combo, parceiro Aqui é a nova missão aqui Pra eu ganhar um dinheirinho Tamo quase conseguindo um dinheirinho Pra gente comprar uma parte do mapa Pra chegar na próxima parte do mapa, hein, rapaziada Pegar a respiração O que que eu posso fazer aqui Como eu tô iniciando aqui O que que eu tenho que fazer e tal Onde eu tenho que ir Quais são os melhores itens que eu pego aqui Que eu posso focar em pegar na próxima No próximo episódio Então vai comentando aí, hein, galera Na moral Dá essa moral aí pra mim Que eu não entendo muita coisa desse jogo, não Porque é um jogo novo pra mim, tá ligado? Tô começando agora Tô, tipo, muito noob mesmo Aí um dinheirinho 900 de dinheiro Beleza, vamos esperar mais um pouquinho Pra gente poder pegar essa missão do arroz de novo Tá, peguei a última missãozinha de colher o arroz aqui Vamos colher esses arrozinho aqui Pra gente poder pegar o dinheirinho Opa, posso mexer não? Posso não Tem que deixar parado Então vai, colhe parado aí Então fica paradão aí Então, pronto, aí, ó Fizemos a grana, galera De coletar o negócio aqui Do mapa Agora vamos aqui no mapa Clica no lugar que a gente quer aqui Caverna, Zapwara E a gente desbloqueia aqui, ó Desbloquear, né? Equipar Pronto, equipamos aqui Essa, essa é a caverna E agora tá mostrando Pra onde que fica a caverna E pra onde que temos que ir, galera Então vamos seguir essa seta aqui Vamos lá De noite, assim mesmo, né Do nada Vou acabar morrendo aqui pra algum onis Tá seguindo Ah, aqui, ó Liberei Tem as outras missões aqui, ó Será que é aqui já? Caverna, Zapwara É aqui Chegamos Obrigado, mapa Obrigado aí A todos aí envolvidos aí Tamo junto Colocar meu spawnponte aqui Pronto, já tô aqui E agora vamos nesse carinha aqui Pra ver o que ele dá O que ele oferece pra gente, galera E aí, o que tu oferece pra mim, meu cria? Level 15 Ah, não tem como Não tem como, né Eu pegar tua missão Então é level 15 Agora tá aparecendo o nível das missões, galera Coisa boa Member, interagir Então eu tenho que derrotar uma criatura humana Não é por aqui que vai, não, né Tem um lugar aqui que vai Passar por vários locais aqui Pra chegar nele Ele tá virado de Mano, ele tá igual aquele bicho Isso, Jesus Tem que matar três desses bichos aqui Se não fosse eu, né Pra vir te ajudar Não, calma aí Não me mata, não Eita Tá, contou, contou Toma aí, calma aí E aí, cara Tô dando combo aí Isso Isso, toma aí, ó Defende aí pra você ver Pronto, mais um Falta só mais um Pronto, três Peguei um chifre demoníaco Não sei pra que serve esse chifre, né Vamos equipar ele pra ver Tá aqui, ó Não tem como equipar O item você ganhou Matando... Não sei ler inglês Cara, é uma pena Que eu não saber ler inglês, né Galera É uma pena Eu vou ter que fazer um cursinho de inglês Fazer um cursinho, na moral Tô em combate Com o cara ali Tá bem que o cara não é Bolt Hunter, né Nem sei se aqui tem Bolt Hunter Vou pegar essa missãozinha de novo Ele já tá nível 11 Até a gente upar pra nível 15, né Pra poder pegar a próxima missão Que é aquela ali nível 15 Tá falando comigo ele? Não sei Vamos lá de novo Vou pegar essa missãozinha aqui Posso derrotar um de cada vez Senão a gente não vai conseguir Mas de acordo com o tempo Eu vou pegando o jeito Desse joguinho aqui, tá ligado? Eu só não posso dar moda Pra esses NPCs aqui Que eles são meio caso Ó, já vem me batendo já, cara Que isso, rapaz Pensou que eu tava defendendo, né Que isso? Na minha defesa Eu só aguento dois ataques teus Tentei Tentei fazer um negócio novo aqui Mas não consegui Que isso? Calma aí Tá, matei um aqui Pra morte chegou já Que isso? Aqui Beleza Só falta só mais esse guerra Já desperta me batendo, seu danado Pra minha vida Ah, vou morrer Vou morrer Que salafralho, mano Mano, eu vou pegar a próxima missão Vou amassar aqueles caras Mas o vídeo foi esse Tá, vou pegar essa missão aqui Vou amassar aqueles caras No próximo vídeo, rapaziada O vídeo de Project Lê foi esse Espero que vocês tenham gostado Meu parceiro Comentem Digam o que eu tenho que fazer Me ajudem a criar mais conteúdo Desse joguinho maravilhoso Que eu gostei demais, galera Project Lê tem futuro Pra crescer muito ainda no Roblox E vai dar certo Vamos juntos todos aí, rapaziada Um beijo Deixa o like, se inscreve Compartilha pros seus amigos Vê os outros vídeos do Cafim aí E é nóis Tchau